Já cheguei! Ufa! Tô cansado! Alô, Charlie! Oi, querida! Você sabe, Charlie? Saiu o retrato das crianças no jornal da escola. Escute isso. Charlie, o urso Junior foi eleito chefe da torcida. E Suzy, o urso, será a nova baliza na banda da escola. Não é uma beleza, Charlie? Sim, querida. Parece. Coquedinho, entafou. Bairzinho, quer ver o girar a baliza? Quero sim, meu bem. Oi! Você quebrou a baliza! Mamãe, papai quebrou a baliza! Eu não fiz nada. Não, eu não fiz nada. Quando é que você vai controlar o seu gênio? Puxa vida, essas coisas só acontecem comigo. Rá, rá, tí, rá! Vão levar tanta bola, vai precisar de uma sacola. Vão precisar de uma sacola pra levar tanta bola. E, gol! Deixa eu ver como saiu. Rá, rá, tí, rá! Vai precisar de uma sacola pra levar tanta bola. Tanta bola, sacola, pra levar tanta bola. Da, vai! Tanta bola, vai! Um, dois, três, esse outro time já é fringues. Nossa turma é da pesada. Viva nossa bolsa. Pare, pare. Viva nossa bolsa. Pare, pare. Charlie, pare com essa gritaria. Você está incomodando toda a vizinhança. Eu? Mas eu não estava... Eu vi, não vá para a culpa no Júnior. Eu vi. Oh, meu Deus, isso já deu para me aborrecer. Júnior, tire-me daqui. Já vou, pai. Estou indo. Olha o que você fez. Vamos, tire essa coisa de mim. Júnior, faça alguma coisa. Para deixar, pai. Que tal esse hi-fi louco? Agora, tire-me daqui. Charlie, o que está fazendo com o Júnior? Quando é que você vai controlar o seu gênio? Não, mas, querida, eu não fiz nada. Eu... Droga. Agora, vamos ver se eu tenho um pouco de paz e sossego. Só comigo que acontece isso. Suzy, livre-se desse negócio. Me dá isso. Me dá isso. Suzy, livre-se do Júnior. Ele vai, 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 vai... Vamos lá, tanta bola, vai precisar de uma sacola! Vamos precisar de uma sacola pra levar tanta bola! Vamos, né? Muita bola, muita bola! Vai, quebra! Vamos lá, tanta bola, vai, 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 vai! Não, não tem nada! Vai, 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 vai!